Abertura Abertura E vai e vai aqui E vai e vai aqui E é uma coisa que está tendo um seu avanço Tá na hora, tá na hora de dedicar Sua coisa só de sol E vou lando sem parar Tá no público vai pra frente E o peito vão pra trás Amém. Amém. Amém.